Bom, assim, já estamos aqui com o nosso convidado ilustre de hoje, faz tempo que a gente estava para ter essa conversa e eu acho que é uma conversa importante, até por ser final de ano, o professor Afonso já deu um recado das perspectivas de 2021 e Um Balance de 2020, e esse papo de agora também tem tudo a ver porque estamos aqui com José Elias, a ex-neto, para apresentar seu sexto livro, né, ele já tem cinco livros lançados e agora está com o sexto livro, Barbárie Consentida, e a gente vai conversar um pouco sobre esse livro e sobre tudo o que ele traz aqui, as reflexões, os pensamentos, bom dia, ex-briam Bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, né, nessa pandemia toda, é a primeira vez que a gente está aqui e realmente o livro é um livro que eu comecei a gestar há um ano e meio atrás porque isso foi antes da pandemia, lógico, né, então, mas eu comecei a conversar com várias pessoas, né, inclusive a ver como é que estava essa situação da sociedade atual, né, e aí eu resolvi fazer essa análise sistêmica, né, da situação, como é o Centro de Fácil, então é o seguinte, né, esse livro tem dois vieses, né, que a doutrinheiro é o econômico, né, eu até fiquei, li muito sobre a economia no ano passado, então isso também fui buscar aí entender os processos econômicos e tudo, busquei autores até como Adam Smith, até Marx e outros, né, e atuais, né, atuais, o Litanein, Marx, Weber e outros, Rousseau, né, que foi o discurso da desigualdade do Rousseau, que ele explicou como é que começa a desigualdade, né, então é o seguinte, né, do ponto de vista econômico, o que nós temos hoje é uma absurda concentração de riqueza, todo mundo sabe disso, né, quer dizer, hoje 1% da população mundial rica, mais rica, tem tanto dinheiro quanto 99%, no Brasil nós temos os seis homens mais ricos, no Brasil tem tanto dinheiro quanto 100 milhões de pessoas, aí tem gente que acha normal, né, não, tudo bem, é meritocracia e eles lutaram para conseguir isso, não é bem assim, eu não aceito isso, né, porque meritocracia muitas vezes envolve deslizes, né, que são cometidos estilos poderosos, né, mas de, o mais importante é entender que esse dinheiro que fica parado na mão deles não gera emprego, né, porque, porque eles não tem como gastar, né, é muito dinheiro, tanto é que o, 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 o CTE já deu, o próprio Bill Gates, na passagem do ano de 2019 a 2020, ele colocou no saia no blog dele lá, não tem, tem que nos taxar porque nós ganhamos de nós e não temos como gastar, né, porque o que gera a riqueza de uma sociedade é a circulação do dinheiro na sociedade, então eles são rentistas, eles vivem sentados em cima do, do, do seu dinheiro, entre as flabancos, os bancos também ganham muito dinheiro entrestando e isso gera uma situação de recessão econômica, de trecarização no trabalho, de informalidade e de desentrego, né, então todos esses itens são capítulos desse livro, né, inclusive na questão da informalidade eu falo do fenômeno da uberização, que é uma cena em escravidão, o delivery e a Uber são cena de escravidão e que levam as pessoas a se matarem em trabalhar, quer dizer, se esgotarem tipo assim, por exemplo, o delivery a Uber muita gente desentregada recebe uma orientação olha, faz um curso no Cedrai e vira um empreendedor, quais as opções? ah, eu tenho a Uber, ah, então eu vou para a Uber, aí o cidadão aluga um carro ou compra um carro, ou bota o carro dele só que ele não se dá conta que foi todo mundo para a Uber e aí o ganho dele, que ele deixa 25% para a Uber que é uma empresa lá do Vale do Silício e que ele nem sabe quem é ele começa a não ganhar o suficiente o que ele faz? Ele fica o tempo inteiro à disposição da Uber e isso gera uma situação que até eu cito um sul-coreano que é professor de filosofia da Universidade de Derlin que ele lançou um livrinho chamado Sociedade do Cansaço que ele diz o seguinte olha, antiganete o trabalhador era explorado pelo patrão hoje ele é explorado por ele mesmo ele se coloca nessa situação de estar ali e ele chega um ponto que ele se esgota então aí vem hoje o outro viés o outro viés é uma das patologias emocionais que é a niagem e aí vem a tal da Síndrome de Burnout que muita gente chama de Burnout que não é Burnout é Burnout é esgotamento tá certo? então aí você veja bem diante desse quadro social as pessoas têm Síndrome de Burnout estresse detressão detendência química muita gente detendente de álcool de medicamentos inclusive pra aguentar a barra tá certo? então aí eu te pergunto vai resolver você dar um antidepressivo um calmante pro cidadão que não tem dinheiro pra sustentar a família? que tá se notando em trabalhar pra sustentar a família? mas é isso que a medicina oferece que eu já falei no Psiquiatria Sem Alma que vocês conhecem que eu lancei em 2012 você entendeu? vai resolver? não vai? só que então nós estamos fazendo de conta fazendo de conta que tá tudo bem mas não tá tudo bem quer dizer nós estamos vivendo uma realidade perversa que é causada pelo neoliberalismo tá certo? que entrega os valores negativos dele que é o individualismo a competição pelo ter o consumismo e o inediatismo e as pessoas tão fascinadas por isso né? e elas estão buscando nessa ânsia de competir só que de repente não conseguem ou mesmo os que conseguem ficam ansiosos porque querem ter mais e acabam ficando ansiosos e ficando os detrimidos principalmente quem perde né? fica detrimido e aí nós damos um calmante antidetricil pra eles né? que vai dar lucro das fábricas de neném dos Estados Unidos então aí pra terminar o fecho do livro é assim por que barbárie é consentida? porque é uma barbárie isso não é uma barbárie só que é consentida pela sociedade a sociedade ela aceita isso ela sabe que tá tudo errado ela sabe que nós não devemos ficar dando calmante para as pessoas para elas se anestesiarem para não enfrentar uma realidade interversa entendeu? então aí eu cito alguns sociólogos e filósofos e psicanalistas inclusive os principais dele é o Durkheim né? que escreve o conceito de anomia né? que é o que inclusive o Durkheim eu tenho um livro ah no livro tem um capítulo sobre suicídio também né? que o Durkheim criou o conceito da anomia e ele tem um livro clássico sobre suicídio o Eric Fromm né? que fala sobre a sociedade doente e o Bauman né? Zygmunt Bauman que fala da sociedade líquida da modernidade líquida do amor líquido quer dizer as relações sociais não são sólidas mais elas são líquidas por quê? porque o ser humano tá competindo pra ter nós que o outro quer dizer ele não consegue fazer isso então na verdade essa essa é a linha né? que eu desenvolvi pesquisei tem um monte de referências bibliográficas que eu recomendo pras pessoas inclusive se quiserem atrofundar no assunto tanto do ponto de vista econômico quanto do vista sociológico psicológico analítico filosófico tá certo? e ao final eu 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 acho assim que a humanidade tem que encanear pra uma mudança e a mudança a ONU tá sinalizando né? com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável né? que eu coloquei como um anexo do livro vocês vão encontrar ali no final os 17 objetivos com 169 recomendações que a ONU faz pra melhorar a situação da fome do meio ambiente do trabalho da industrialização e tudo tá certo? então eu aponto faço o diagnóstico e aponto uma possível saída que não é minha é da ONU doutora Iexo o nosso ouvinte o Jorge tava conversando conosco aqui no WhatsApp e perguntando justamente isso né? Foz do Iguaçu foi uma cidade extremamente atingida pela questão da pandemia a gente conversava até com o Nilson Rafainho no começo do ano e se esperava muito era um ano de muitos feriadões e muitas dessas pessoas né? guias de turismo as pessoas ligadas a essa área ficaram da noite pro dia sem renda partiram pra algumas rendas alternativas e essa pessoa como é que vai tentar hoje não se deixar influenciar não entrar em depressão vendo todo o seu planejamento de vida às vezes acabar? então aí é que entra uma questão importante que é da solidariedade social né? que essa solidariedade social é uma coisa que nós temos que resgatar nós temos que entender que estamos todos no mesmo barco e tem que resgatar isso só que dentro dessa cultura né? desses valores que eu falei que é o individualismo que por exemplo é também ele é subdividido em hedonismo e egoísmo né? quer dizer o que interessa é o prazer a busca do trazer e eu quero o traninho o resto que se der então você resgatar a solidariedade o companheirismo né? dar o braço junto pro outro atender o outro é uma coisa que é difícil né? do que tá na mente das pessoas que tem que ser ao contrário mas não tem outra saída não tem outra saída e nesse sentido o estado ele tem que fazer a sua parte realmente né? você vê o governo federal fez aí esse auxílio emergencial que evitou que um monte de gente não taçasse fome né? fez porque o congresso determinou e agora vai acabar então você imagina em janeiro a partir de janeiro né? com esse quadro terrível que nós vamos ter e aí as pessoas sem ter nenhuma renda né? vai ser um caos vai ser um caos e nesse sentido é lógico é muito mais provável e se esterar que o quadro social e emocional das pessoas vai se deteriorar ainda mais é uma realidade não adianta a gente querer ficar adorando pílula falando eu não sou disso eu falo a verdade o que eu acho né? então eu acho que vai ser muito difícil e nesse momento eu acho que inclusive cabe as nossas lideranças políticas né? terem essa maturidade pra entender que tem que ajudar as pessoas interessante unir esses dois pontos econômico e saúde e até nesse momento de ano aí que todo mundo diz que aproveita pra fazer reflexão e tentar algo fazer algo diferente no ano que vem e tal e você citou um ponto que pra mim é fundamental só pra gente ilustrar essa conversa que você introduziu bem a EX a questão da solidariedade a gente viu no início da pandemia quando as cidades ficaram desertas né? como os invisíveis se tornaram visíveis né? que as pessoas começavam fechadas ninguém tava transitando então só tinham os moradores de rua nas ruas e toda uma comoção midiática inclusive pra tentar ajudar essas pessoas mas na medida que foi afrouxando as regras de distanciamento e outras essas pessoas voltaram se tornar invisíveis mas elas continuam morando na rua com seus problemas sim como você falou do auxílio emergencial vai acontecer a mesma coisa essas pessoas estão com esses problemas dependem desse auxílio porque a economia não tá circulando como tava antes e vai continuar então assim é um cenário delicado né? muito muito delicado inclusive eu cito no livro um conceito que é o conceito da necrotolítica né? que é a necrotolítica neoliberal que o que o que o que o que é é uma camaronesse que escreveu um livrinho chamado necrotolítica e ele e é o seguinte para o literalismo deixa morrer que não é introdutivo que morra na verdade se você for fazer uma análise mais profunda você vai ver que é a volta da eugenia que aconteceu no século passado né? que foi aquela tragédia que inclusive gerou o holocausto do que a eugenia tratia do treço tosto de que os nós fracos eles matavam o Hitler começou matando doentes mentais isso eu falo no psiquiatria sem algo você entendeu? então é é muito perverso isso muito perverso só que a sociedade como ela é individualista ela não quer enxergar o outro né? e aí é como você falou esse outro que está nessa situação de precariedade se torna invisível e esse mercado competitivo doutor Aiex do jeito que o senhor apresentou é pouco esperançoso desculpe me colocar assim mas porque o neoliberalismo ele estimula né? os elementos que o senhor colocou né? o individualismo e a alta competitividade tem a super exploração do trabalho ou seja você se vê por si só né? não só por outros entes mas por si só estimulado ou querendo uma alta produtividade você o corpo não aguenta porque o corpo ele é uma máquina né? e ele tem limites então ele não aguenta e a gente se vê obrigado as medicações e aí você temporariamente parece que você consegue dormir você consegue diminuir os graus de ansiedade mas você não elimina a causa isso que eu queria que o senhor colocasse porque a causa que te levou aquilo vai continuar existindo você até com medicamento você pode diminuir controlar mas a causa não vai ser solucionada você você se anestesia né? como eu disse antes você se anestesia e não resolve não resolve né? até quando que nós vamos ficar nos enganando? essa que é a questão até quando que nós vamos nos enganar? e aí é uma questão política né? a gente tem que entender o seguinte você tem um governo federal que tem uma política do federal né? o Paulo Guedes por exemplo ele quer implantar o Estado mínimo agora como é que eles ainda querem implantar o Estado mínimo numa situação que a pandemia nos mostrou que não é cabível você ter Estado mínimo num país que se não tivesse o SUS nós não teríamos salvo milhares milhões de pessoas tá? Estado mínimo é o que eles querem é fazer igual os Estados Unidos que não tem um sistema de saúde universal como nós temos aqui no Brasil né? Estado mínimo é um Estado que é um modelo que a pessoa né? que é o modelo do Milton Friedman né? da escola de Chicago que o Guedes aí de lá tá certo? não o Estado não tem que interferir na economia agora pra salvar dancos eles tem dinheiro pra salvar dancos entendeu? então é um governo pra ricos só que o grande problema é que o mais desfavorecido o desentregado o trabalhador ele é iludido pelo discurso neoliteral e que não você tem que se tornar um empreendedor e é lógico no meu livro desde o início eu faço uma ressalva não você é contra o capitalismo não não sou contra o capitalismo eu fui criado em loja Neutai tinha loja eu estudei fui médico porque Neutai trabalhava como comerciante só que era um capitalismo decente era um capitalismo onde não havia essa concentração absurda de riquezas que nós temos era um capitalismo onde não tem o que aconteceu na indústria das bebidas como por exemplo a Ambev que é a antiga Ambev que hoje é a Deemdev que eu falei no início que os seis homens mais ricos do Brasil tem tanto dinheiro quanto cem milhão de pessoas mais sobres três são donos da Deemdev o Lenan que é o trineiro o Elis que é o terceiro e o Cicotira que é o quinto quer dizer então você tem os casos de alcoolismo que eu tratei de alcoolismo a vida inteira você sabe que aflige sete torcentos das anilhas brasileiras e que não tem campanha nenhuma de intervenção de alcoolismo que a Deemdev não deixa que ela elege 150 deputados eu tenho carta minha que está aí no livro que saiu na Folha de São Paulo falando sobre isso você entendeu então é um mecanismo terverso de nós que é um mecanismo que os neoliderais eles só tensam numa coisa ganhar mais 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 e nós e não interessa se vai matar gente não interessa se as anilhas vão sofrer porque vai ter alcoolismo porque a Deemdev tem que vender cerveja você entendeu então só tem uma maneira consciência as pessoas tem que passar a se conscientizar e entender que o modelo neoliberal é interverso porque ele é voltado para Tocos eu vou te fazer uma pergunta inversa você está reafirmando colocando os dados inclusive de 6 pessoas concentrarem ter mais riqueza do que 100 milhões de pessoas que é praticamente a metade da população brasileira eu estou uma pergunta inversa para ti você cita nos seus dois capítulos um é instabilidade econômica e instabilidade emocional fazendo uma correlação entre os dois que um leva ao outro a pergunta é tendo menos desigualdade econômica ou menos instabilidade econômica menos concentração de renda a gente teria uma população emocionalmente mais estável mais saudável é o que acontece nos taíses nórdicos na Nova Zelândia meu irmão é cidadão neozelandês a diferença entre o maior e o menor salário na Nova Zelândia é 6 meses entendeu e ele me conta o seguinte o neozelandês é muito feliz porque o que ele quer é ter um trabalho ganhar o salário dele que dá para ele ter uma casa ter um carro se ele puder ter um barco porque eles têm são ilhas e ele tem estabilidade você vê os taíses nórdicos que tem a melhor qualidade de vida do mundo Noruega Suécia Nanarca Finlândia então esses taíses eles não tem nenhum bilionário apesar de que eles têm fábricas poderosas como a Volvo como a Scania aquelas empresas a empresa norueguesa de petróleo é estatal então eles têm riqueza têm bem-estar e as pessoas vivem muito bem então na verdade é assim a gente tem que ter bom senso bom senso para entender que essa busca desenfrenhada para ter nais, nais, nais e nais que é o que o neoliberalismo entrega e que hoje você veja a tátria do neoliberalismo Estados Unidos é um taís hoje mais desigual do mundo internamente o americano hoje então aquele sonho do americano de ficar rico de cidadania poucos estão conseguindo entendeu a população de rua dos Estados Unidos aumenta a cada ano vamos lá já é 30% da população você entendeu isso e falar de outros fatores como dependência química obesidade também tem a ver com isso muita gente lá come de nais por ansiedade porque não tem perspectiva de realização interior então a gente tem que se buscar se realizar internamente interiormente tá certo então não o discurso neoliberal é colocado no exterior né na riqueza na ostentação na tarencia né Aex nós estamos indo para a nossa reta final aqui da nossa conversa eu queria que você falasse um pouco também sobre você é incansável né tá com quantos anos 68 68 anos além dos 5 livros de toda uma vida dedicada à defesa do SUS do sistema único de saúde não só aqui em Foz do Iguaçu mas no Paraná e no país né a gente acompanha a trajetória já conversou aqui sobre isso mas não contente você vai e assume uma outra atividade que é o conselho municipal de drogas eu queria que você falasse um pouco dessa retomada do conselho dessa ida sua presidência do conselho e o que que deve iniciar o ano quais são as perspectivas do conselho para 2021 eu criei o conselho municipal de drogas em 2005 quando eu fui secretário municipal de drogas nós avançamos muito nós fizemos três conferências municipais criamos a política municipal né sobre drogas e tal fizemos várias atividades de prevenção e tal e tal quando eu saí do governo que eu era do Paulo Macdonald tô de virgências com ele que nunca o que aconteceu é que o conselho simplesmente desatareceu não criou mais nenhuma atividade nenhuma novidade e aí eu comecei agora representando o centro de direitos humanos de Foz eu comecei a representar o centro no conselho que agora se chama conselho municipal de política sobre drogas e aí de repente as discussões eram assim ah nós temos que criar uma política sobre drogas porque não tem eu falei como não tem mas fizemos uma conferência em 2005 com 400 delegados onde a gente construiu a política municipal sobre drogas cadê ela aí um conselheiro tem muita gente boa no conselho muita gente séria ali ele foi buscar nos arquivos mortos e achou lá a política municipal sobre drogas e tem outras coisas por exemplo é é em abril a gente tem que realizar uma semana de prevenção sobre drogas em junho tem a data estadual sobre drogas e também tem o seguinte tem que cobrar das nossas autoridades o que está sendo feito né o que eu vejo hoje é que a questão da droga aqui em Fala de Iguaçu está assim terrível terrível eu vejo a banalização do uso de cocaína que antigamente era droga de rico hoje troterário eu conheço gente da amizade da minha mulher filhos de uma amiga dela que trabalha de tedreiro e que cheira cocaína para trabalhar meu Deus pode ser aqui inclusive aquele empreendedor que resolveu montar uma pequena construtora uma empresa e para trabalhar segunda a segunda outra coisa estão vendendo receita de psicotrótico na farmácia ajudei uma colega nossa que é jornalista a gente fez a denúncia você fez lá no H2SOIS que a pessoa vai lá taga 70 reais e não tem o receitório azul do Rivotril que é uma desgraça que é uma porcaria mas a farmácia vende a receita e você pensa o seguinte quem está atrás disso é um médico que assina essa receita está ganhando dinheiro vendendo receita então na verdade nós estamos tendo uma deterioração social e isso é lógico se reflete no consumo de drogas lícitas ou ilícitas e aí como eu já falei no livro e eu acho que o conselho tem um papel muito importante de resgate disso nós vamos procurar inclusive já procurei o presidente do conselho municipal de saúde doutor André Muriasco a presidente do conselho da comunidade para cumprimento de temas que é uma daria para falar um outro programa sobre eu trabalhei como voluntária atendendo a tendência a área feminina é uma tragédia tragédia o que você vê lá mulheres que foram abusadas na infância na adolescência e que fugiram de casa foram para a rua encontraram traficantes se tornaram traficantes estão lá três cumprindo prisão de oito anos que essa lei antidrogas que nós temos é uma vergonha é uma vergonha os abusadores dela não aconteceu nada com eles você entendeu então é importante que a gente faça essa amplia esse horizonte que a gente discuta as coisas com amplitude que a gente entenda que tudo está ligado a tudo e o que existe é um esquema terverso onde o mal está prevalecendo então a nossa busca vai ser de resgatar um pouco o bem e já assumiu a presidência? já assumi sim está saindo saiu no diário oficial agora é que agora está em recesso vai entrar em recesso mas a gente para 2021 a gente tem uma porção de coisas para Granadas inclusive também queremos trazer o conselho municipal de assistência social vamos trazer todo esse debate para cá isso nós estamos com isso com uma outra atividade aqui que nós vamos ter que fazer uma live daqui a pouco lá do do antigo calçadão mas eu queria parabenizar pelo lançamento do seu sexto livro Barbarie Consentida Barbarie Consentida desculpe onde a gente pode encontrar? nas livros na Cunda principalmente na Itígrafe que é a editora que fica lá no CAEC na Taz nós não temos eles não tiverem interesse mas na Cunda tem na Cunda aqui no Centro do Nomeirante Barroso fica a dica também e no Servo Cultural também tem Servo Cultural ali na Jorçã eu vou dar um pulo lá para o no Amadeus eu vou dar uma dica para ele também deixar lá o Amadeus também eu até eu deleguei a editora a Itígrafe nessa distribuição então eu não sei estão fazendo as fontes é fazendo as fontes exatamente mais uma vez parabéns já tem mais uma leitura para esse final de ano estou de férias finalmente ótimo então já está na lista de prioridades aqui obrigado a leitura do seu livro e depois a gente faz uma resenha e apresenta tanto aqui para a Rádio Clube mas quanto para os leitores da H2FOS eu estava falando informalmente antes aqui eu estou conseguindo levar esse livro para vários lugares do Brasil inclusive de órgãos de entrença sérios e eu acho que estou conseguindo uma coisa que é uma coisa que me inquieta ter um conhecimento e passar esse conhecimento não levar ele comigo quando eu for embora compartilhar e é interessante a gente conversava em off que hoje a internet possibilita isso você conversar não fica mais restrito a isso então uma obra tão importante às vezes não ficar só na nossa região pode ser o Brasil inteiro conversar e essa sementinha que é plantada aqui pode disseminar várias ideias no país todo e tentar mudar para as próximas gerações exatamente muito bem são 11h32 meu caro Alexandre Palmar 11h32 José Elias Aex médico-psiquiatra muito uma vez muito obrigado um ótimo final de ano para ti e a gente se encontra às vezes a gente se encontra ele é uma testemunha que às vezes muito mais dele do que Ana você faz atividade física às vezes ele caminha o caminha até acredito na verdade eu sou também o Aex aqui para ter uma testemunha para provar para você não dá ponto sem nó eu caminho quatro vezes em semana eu uma vez por mês não está dando muito resultado não doutor Aex para o senhor um bom final eu te agradeço um bom final de ano muita paz muita saúde principalmente e que só em 2021 a gente possa estar reunido aqui sem máscara e poder se abraçar sem dúvida e poder estar mais feliz desejo para o senhor então só o melhor para 2021 se Deus quiser muito obrigado muito bem meu caro Alexandre de Palmar é isso? o senhor vai voar agora vou voar lá para Barão do Rio Branco mas antes vou tirar uma foto da Aex por favor enquanto o senhor tira a foto estamos com imagens da nossa querida e amada ponte internacional da amizade o fluxo indo né insistentemente para o Paraguai né muitos caminhões mas também muitos automóveis nesse que é o sábado antes do Natal Marco Zero onde tudo começa o sábado A CIDADE NO BRASIL